Vai embora, vai pra onde você quiser, vai pra casa dela, vai pra um hotel, só não volta. Porque depois de dez anos construindo essa relação, planejando uma família e toda dor sem sentido que a gente causou um no outro, eu tô condenada a se eu ficar aqui ouvindo de você que você ama outra pessoa. Porque isso não é uma viagenzinha com a sua secretária, né? Ou uma puta que você pegou depois de ter bebido pra cacete. Esse é o seu grande romance de inverno, né? É isso que sobra pra mim? Essa é a minha parte? Ela fica com a paixão de inverno e eu fico com o quê? O que você acha que eu devo fazer? Devo ficar em casa costurando enquanto você sai de fininho que nem um bêbado arrependido? Eu sou sua mulher, cacete! E se você não consegue ter uma paixão de inverno por mim, o mínimo que você pode fazer é ter respeito e fidelidade. Eu tô machucada. E aí, olha, eu tô com quem fala em inglês. E aí, olha, eu tô com a coisim! E aí, olha, eu tô com a coisim!